Vahri Gurudim Kakhal-sá, Vahri Gurudim Kim-Fatã-hãm. Saloko, Saloko, Louvor. Saloko é um estilo de poema próximo do Dor-ra. Este Saloko é pleno de louvor por Vahri Gurudim. Baho, Sastra, Baho, Semreti, Pekhe, Sarba, Tardole. Baho, Muitos, Sastra, Shastras. Baho, Muitos, Semreti, Simretes, Pekhe, Vih, Vih, Sarba, Tudo, Todo, Toda, Tardole. Procurei. Sri Guru Arjan Dev Sahib Ji está dizendo, Eu procurei em todos os Shastras e Simrites. Pudja-se alcançar igual a serviço, louvor neste contexto. Na-ri, Nam. Hare, Vahri Gurudim. Hare, Vahri Gurudim. Nanaka, Sri Guru Arjan Dev Sahib Ji. Nam, Nam. Amol, Inestimável. Eles não se equivalem ao inestimável Nam. Eles não louvam o Nam. Asarta Padim. Asarta Padim. Asarta. Oito Padim, Inu, Shabad. Este é o terceiro Asarta Padim. Cada um tem oito hinos, tendo dez linhas cada hino. Jap, Tap, Gheana, Sabeteana. Jap, Repetição de Mantras. Tap, Tap, Colocar o corpo em rigor, geralmente feito com calor extremo. Gheana, Conhecimento. Saber, Tudo, Todo, Toda. Teana, Concentração. Quatro grandes mantras dos Vedas. Tato Vumsi. Pragyanmand Brahma. An-nan-an-han-brahammasmi. Aimata Brahma. Fazendo meditação com estes quatro mantras ou qualquer outro mantra. Fazer meditação com os quatro mantras ou outros mantras dados por falsos gurus, aquecendo-se entre cinco pequenas fogueiras, falando sobre o conhecimento, sem abrir mão de seus próprios vícios, vicaras, calúnia. Sentar em concentração com os olhos fechados para enganar as pessoas e ganhar devotos. Khartha, Sastra, Simritte, Vakhyan. Khartha, Seis. Sastra, Shastras. Simritte, Simritte, Vakhyan. Falar sobre. Mesmo memorizando os seis Shastras, todos os Simritte, e falando sobre as suas traduções e princípios. Joga, Abeyasa, Karma, Trama, Kerea. Joga, Yoga, Abeyasa, Prática. Karma, Karma, Trama, Religião. Kerea, trabalho, algo que alguém fez. Fazendo todos os tipos de yoga, fazendo ações kármicas, louvando as divindades, fazendo nauli, etc. Tudo, toda, renúncia, selva, dentro de, em, feria. Mudou-se, moveu, renunciando a todas as relações mundanas e movendo-se dentro da selva. Aneka, prakara, kim ye, bahu, jatana. Aneka, muitos, muitas, prakara, maneiras, kim ye, fez, bahu, muitos, muitas, jatana. Tentativas, tentando muitos tipos de práticas difíceis. Acumular bom karma por fazer ações virtuosas. Dan, dar, doações, home, adoração ritualística, bahu, muitos, muitas. Rantana, clarificada, manteiga, joias. Usando muita manteiga clarificada ao fazer muitos pujas. Doando muitas joias. Ser cortado por seu próprio desejo. Adoração ritualística. Kare, fez. Ratin, pedaços pequenos. Cortar seu corpo em pequenos pedaços e oferecê-lo para adoração ritualística. Varata, nem, karé, bahu, patin. Varata, jejum, nem, prática diária. Karé, fazer, bahu, muitos, muitas, patin, tipos. Manter muitos tipos de jejum, manter muitos tipos de práticas diárias. Como não comer, não ir para casa, não falar, permanecer nu, etc. Nahi, tole, ram, nam, bichar. Nahi, não. Tole, igual. Ram, vahe, gurudi. Nam, nam, bichar. Discussão, diálogo. Nanaka, gurmukhe. Nam, japin, ye, e kabar. Nanaka. Siri, guru arjan dev, sahibu ji. Gurmukhe. Aquele que está com seu rosto na direção do guru sahibu ji. Nam, nam, japin, ye. Repetir. E, k, um. Bar, tempo. Vez. Siri, guru arjan dev, sahibu ji, está dizendo. As práticas, tentativas acima mencionadas, não se equivalem a repetir o nam e discutir sobre o gurbani. Siri, guru arjan dev, sahibu ji, está dizendo. As práticas e tentativas acima mencionadas, não se equivalem a mente que está absorvida no nam, a porta de vahe guru, aquele que permeia em toda parte, através do anahad shabad e discutindo o gurbani. Nao, khanda, pretami, fere, cero, ji, ve, nao, nove. Khanda, parte, partes, pretami. Mundo, terra, fere, vagar, cero, muito tempo. Diver, viver. Vivendo por inúmeras yugas e percorrendo as nove partes da grande Ásia, figurativamente significando o mundo. Maha, grandioso, grande, odasso, aceta, desapegado, tapinsaro. Rei dos indivíduos que fazem tap. Tornar-se, ser, tornando-se um aceta, abandonando os reinos e a vida conjugal e tornando-se o rei dos tapis. Agane, fogo, marre, dentro de, em, romata, ritual envolvendo fogo. Prana, energia vital, prana, respiração, corpo. Oferecer sua vida ao fogo através de Havana. Colocar seu corpo para queimar através da prática ritualística. Caneca, açoa, ré-vara, pum-me-dana. Caneca, ouro, açoa, cavalos. Cavalos, ré-vara, var, mais caros. Ré, cavalos. Pum-me-dana, terra, terras. Dá-na, doar. Doando ouro, cavalos de ouro, cavalos caros e terras. Neoli, karama, karé, barro, asana. Neoli, karama. Prática de limpeza interna do corpo. Karé, fazer, barro, muitos, muitas. Asana, posturas. Fazendo Neoli e praticando muitas posturas. Djen, marga, sanjama, ate, sadhana. Prática rigorosa para obter controle sobre os sentidos. Até muito difícil. Sadhana, prática. No caminho do jainismo, fazendo práticas difíceis, como controlar os sentidos através do rigor, etc. Nemakha, nemakha, karé, saríro, kartáve. Nemakha, nemakha, pequena quantidade de tempo, piscar de olhos. Nemakha, pequena quantidade de tempo, piscar de olhos. Karé, fazer, saríro, corpo. Kartáve, ser cortado. Cortar o próprio corpo, pedaço a pedaço, de forma extremamente rápida. Tal, pi, rao, me, melo, na, jave. Tal, pi, mesmo assim. Rao, me, ego, melo. Sujeira, na, não, jave. Ir, ir, embora. Mesmo assim, o ego não desaparece. Hare, ké, nam. Samasare, kachonahe. Hare, varre, gurudim. Ké, di. Nam, nam. Samasare, igual. Kachonahe. Algum, alguma. Nada. Na, re. Não. Guru Arjan Dev Saribandji está dizendo. O amorosa Sangatji. Nenhuma das práticas mencionadas acima é igual ao nam. Naam. Nanaka, gurumukhe. Namo, japata, gatepahe. Nanaka. Sri Guru Arjan Dev Sahib Ji. Gurumukhe. O guru cabeça. O mestre dos gurus. O supremo guru. Namo, nam. Nam, japata, repetir. Gathe. Um estado de receptividade. Vahri Guru Ji. Parhe. Obiter. Renuncie às práticas acima e através do nam, dado pelo guru sahibu ji, funda-se com Vahri Guru Ji. Man, kamana, tiratha. Dehra, churte. Mana, mente. Kamana, desejo. Tiratha. Um lugar de peregrinação. Dehra. Corpo. Churte. Liberar. Libertar. Garbo. Gomano. Na, mana, te. Churte. Garbo. Ego. Gomano. Ego. Na, não. Mana, mente. Tem, a partir de, horta, sair, afastar-se, mesmo que as pessoas fossem para seus desejados lugares de peregrinação. Mesmo que alguém deixe seu corpo morrer em um determinado local de peregrinação, sem o nam, o ego não deixará a mente. Sôte. Sôte. Caré. Dê-na-sô. Aro. Rá-te. Sôte. Preocupação. Limpeza. Caré. Faz. Dê-na-sô. Dinha. Aro. I. Rá-te. Noite. Preocupando-se dia e noite. Limpando o corpo. Dia e noite. Mana, ki, melo. Na, tan, te. Já-te. Mana, mente. Ki, di. Melo. Sujeira. Sujeira. Na, não. Tan, corpo. Te. A partir de. Já-te. Vai. Ir. Mesmo assim, sem o nam, a sujeira do pecado, vicar, más ações e ego não irão embora da mente e do corpo. Esso. Esso. Dê-ri-ri. Kau. Baho. Sá-da-na. Karé. Esso. Este. Esta. Dê-ri-ri. Corpo. Kau. Para. A. Baho. Muitos. Muitas. Sá-da-na. Métodos. Disciplinas. Karé. Fazer. Faz. Sujeitar o corpo a muitas disciplinas. Fome. Não dormir o suficiente. Sede. Yoga. Tap. E outros métodos agressivos. Mã-na-te. Kabah-ru. Na. Bek-re-á. Tare. Mã-na. Mente. Tê. A partir de. Kabah-ru. A qualquer momento. Na. Não. Bek-re-á. Maia. Venenoso. Venenosa. Vicar. Tare. Sair. Afastar-se. Mesmo assim. Sem. Unam. O veneno de Maia. E os vicars. Nunca sairão da mente. Jal-e-to-ve. Bahu. De-r. An-i-te. Jal-e. Água. To-ve. Lavar. Bahu. Muitos. Muitas. De-r. Corpo. An-i-te. Algo que não é para sempre. Mesmo se alguém lavasse este corpo mortal muitas vezes. Soda. Kaha. Rui. Rui. Ká-ti. Pite. Soda. Puro. Kaha. Onde. Rui. Tornar-se. Ser. Ká-ti. Imaturo. Cru. Crua. Pite. Parede. 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 Mesmo assim, sem o Nam, como essa parede de lama pode se tornar pura? Em outras palavras, como esse corpo pode se tornar puro, mesmo que você o lave muitas vezes? Mã-na. Mã-na. Hare-ke. Nam-ma-ki. Mã-ha-ma. U-cha. Mã-na. Mente. Mã-na. 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 U-chan, alto, alta. Siriguru Arjandev Sahib Ji está dizendo Ó minha mente, a grandeza do Nam, do Gurbani, é muito maior do que qualquer um dos métodos mencionados acima. Nanaka, name, odare, pateta, baho, mu-cha. Nanaka, Siriguru Arjandev Sahib Ji, name, Gurbani Ji, odare. Salvação Pateta, pecador, pecadora, baho, muitos, muitas, mu-cha, grande. Porque grandes pecadores foram libertados do pecado, vikars, ciclos de nascimento e morte, pela repetição do Nam. Baho-to, se-a-na-pa, jama, ka, pao, be-a-pe. Baho-to, muito, muita, se-a-na-pa, sabedoria, esperteza, jama. Baho-to, mensageiro da morte, ka, di, pao, medo, temor, be-a-pe, agarrar, unir. O medo da morte se apega àqueles que não seguem a mensagem do Siriguru Grand Sahib Ji. Em vez disso, eles usam sua própria esperteza para justificar não seguir a mensagem. Aneka Jatana, care, tre-san, na, tra-pe. Aneka Muitos, muitas, jatana, tentativas, care, fez, tre-san, sede. Na, não, tra-pe, extinto, extinta. A sede de desfrutar dos prazeres sensoriais não é saciada, cortando o corpo em pedaços para oferendas ao fogo, mantendo jejuns, praticando duras disciplinas, fazendo doações, limpando o corpo, etc. Roupas religiosas Roupas religiosas Muitos, muitas Agane Fogo Na, não, não, pode, extinguir O fogo do ciúme, ganância, ego, raiva, apego, não se extingue ao vestir roupas religiosas. Korte Milhão Tentativas Toda a criação Nãe 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 Sejê Salvação Aceito Bem sucedido Mesmo 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 pendurado de cabeça para baixo, ficando sem comer, fazendo milhões de taps, etc. Através disso, ninguém é aceito na corte de Vahri Gurudim Tchurta se Tchurta se Nãe Nãe Uba Pai Ale Tchurta se Liberar Libertar Nãe 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 Uba Para cima Céus Pai Ale Patal Regiões inferiores Pode-se ir tão alto no céu ou tão baixo quanto a região de Patal. Ele não será liberto, fazendo as práticas acima mencionadas. Morre Beá Pan Re Ma E A Jale Morre Acessórios Beá Pan Re Anexos Emaranhados Ma E A Dúvida De Ilusão Jale Rede Porque A Rede De Apego Está Enredando O Indivíduo O Indivíduo É Pego Na Rede Da Dúvida Ilusória Dúvida 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 Govenda, nutridor do mundo, adorar, sem, telo, semente de gergelim, não, aceitar, Sem a adoração amorosa de Vaheguruji através do Nam, o Jam não aceita o indivíduo de forma nenhuma. A pessoa é punida mesmo chorando e implorando. Repetir Ir embora Fugir Fala A dor da separação de Vaheguru, a dor do nascimento e a dor da morte, etc. vão embora. Fala Se alguém pedir os quatro itens Fala 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 Santos Fala 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 Então, essa pessoa deve cantar Vaheguru, Vaheguru em seu coração, com cada parte de seu ser. Em outras palavras, fazer em seu coração. Desejos, oh pessoas, se alguém deseja seu próprio louvor neste universo. Sad Sangue, companhia do Seriguru Grand Sahibuji. Er, esse, Hau Me, Ego, Chore, soltar, deixar, ir. Então, esse indivíduo deve congregar na Sangat do Guru Grand Sahibuji e deixar o Ego do seu corpo mortal ir embora. Alguém, nascimento, morte. Com medo, receoso, oh pessoas, se alguém tem medo da dor do nascimento e da morte. Saad Janaki Sarani Paré Saad Siriguru Grand Sahib Ji Janaki Do Amor Sarani Santuário Paré Então, essa pessoa deve renunciar ao seu Ego e ir, cair, ao Santuário do Seriguru Grand Sahibuji. co2 Yaesu Janakao Prab Darasa Peasa 2019 Jesu Quem quer que seja Jan Devoto Kaw Para Prabu Varigurudi Darasa Visão Peasa Sede Sri Guru Arjandev Sahib Ji está dizendo Aqueles que desejam ver Vahri Guru Ji Nanaka Take Bale Bale Jasa Nanaka Sri Guru Arjandev Sahib Ji Para eles Bale Sacrifício Bale Sacrifício Jasa Vai Eu sou um sacrifício para eles Sagala Porakha Mahe Porakho Pradano Sagala Tudo, Todo, Toda, Todos, Todas Porakha Pessoa Mahe Dentro de, Dentro Porakho Pessoa Pradano Supremo Sada Sangue Jaka Mirté Abemano Sada Sangue Com os Santos Sata Sangat Jaka De Quem? Mirté Apagar Abemano Ego Aqueles cujo ego foi apagado ao se encontrarem dentro da Sangat Eles são os Supremos Seres, Santos Apasa Kau Jô Jarné Ni Chá Apasa Eles Mesmos Kau Para Jô Quem quer que seja, qualquer pessoa que Jarné Compreende Entende Ni Chá Baixo Humilde Aqueles que se consideram pequenos, aqueles que são humildes São Gani É Sab De U Chá São Essa pessoa, eles Gani É Contado Sab Tudo, Todo, Toda, Todos, Todas Tem A Partir De U Chá Alto, Alta Esses Gurmukhs são considerados como mais altos do que todos os outros JAKA MANO HOE SAGALA KIN RI NA JAKA De Quem? MANO MENTE HOE TORNAR-SE SER SAGALA KIN DE TODOS, Todas, De Tudo RIN NA POEIRA POEIRA A MENTE DAQUELES GURMUKS QUE SE TORNAM A POEIRA DE TODOS HARE HARE NAMO TENNE KARTE KARTE CHIN NA HARE VAHE GURU HARE VAHE GURU NAMO NAM TENNE Essa pessoa, eles KARTE Em cada parte KARTE Em cada parte CHIN NA RECONHECIDO RECONHECIDA ELES RECONHECERAM VAHE GURU DI EM CADA E TODA PARTE MANA APUNE TE BORA MERTANA MANA MENTE APUNE SEU PRÓPRIO SUA PRÓPRIA TE DE A PARTIR DE A PARTIR DE VORA MAL MAL MERTANA PAGADO AUBEDE AUBEDECEREM AO COMANDO RUKAM DO GURU 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 DRESAR TETA DRESAR TETA SUKH SUKH DUKH SOFRIMENTO JAN DEVOTO SAMH IGUAL ImbUIDO DRESAR TETA VISUALIZAÇÕES AQUELE AMOROSO GURU PAGADO QUE VÊ SUKH E O SOFRIMENTO COMO IGUAIS SEJA SUKH SOFRIMENTO OU TODAS AS OUTRAS SITUAÇÕES AQUELE AMOROSO GURU PAGADO QUE VÊ VAHE GURU IMERSO EM TUDO NANAKA PAPA PUNNA NAHI LEPA NANAKA SIRI GURU ARJAN DEUS SAHI BUDIN PAPA PECADO PUNNA Ganhando Bom Karma Por Fazer AÇÕES Virtuosas NAHI NÃO LEPA Afetado SIRI GURU ARJAN DEUS SAHI BUDIN Está Dizendo Por Estarem Imersos Em VAHI GURU DIN Eles Servem Alegremente Aos Outros É Por Isso Que Eles Não São Afetados Tocados Pelo Pecado Karma Ruim Ou AÇÕES Virtuosas Karma Bom Eles Estão Fora Do Ciclo De Karmas NERDANA SAHI BUDIN O Seu Talentoso NAM É A Pura Riqueza Para Aqueles Que Estão Separados De Você Sem O NAM Por Muitas Vidas No NERDANA O NERDANA Association O NERDANA ножim A EVDANA AQUELE Aquele Que Não Tem Lugar Para Ficar Qual, para, não, não, terá seu, tal, local, lugar. O Guru Sahib Ji, seu não, é o abrigo para aqueles que não têm abrigo. Aquele que não é honrado, não é respeitado. Seu, mano, honra, respeito, seu não, é a honra real para os desonrados, separados de Vahri Gurudim, perdidos em 8.4 milhões de vidas, vikars. O ato de dar. O Vahri Gurudim, a todos os corpos, você dá presentes puros e verdadeiros, comida, ar, água, vida. Sacrificando-se na forma de Guru Sahib Ji, sentado no trono, você dá a todos os corpos. Gurbani, Marayada, adoração, devocional, a realização da unidade de Nirgum e Sargum, verdade, contentamento, compaixão, retidão, perdão, humildade e o presente que não se esgota. Executor, quem faz, criar, fazer acontecer. Aquele que faz as coisas acontecerem, aquele que faz as pessoas agirem. Sou a mim, dono. Ó meu Vahri Gurudim, você criou inúmeros universos a partir de sua forma Nirgum, forma de luz. Dessa forma, você os faz agir. As pessoas, os sóis, as luas, estrelas, galáxias e os mundos. Conhecedor do interior, mente. Você é o conhecedor de todos os corações. Você é o motivador de todos os corações. Apani, Gathe, Methe, Jannaho, Ape. Apani, dele, seu próprio, de Vahri Guru. Gathe, Estado, Gathe, Estado, Salvação. Methe, Código de Conduta. Jannaho, Compreende, Sabe. Ape, eles mesmos. Ó Vahri Guru Ji, só você conhece a conduta do Estado de manter os incontáveis sóis, luas, mundos e estrelas dentro de seu Nirgum, Estado sem forma. Ó Guru Sahib Ji, você conhece sua própria conduta de dar a salvação aos seus Sikhs. Apani, Sanghe, Ape, Prabh, Rá, Te. Apani, Sanghe. Ape, Com, eles mesmos, Vahri Guru Ji, Ape, eles mesmos, Vahri Guru Ji, Prabh, Vahri Guru Ji, Rá, Te. Ape, Imbuído, Impregnado. Nirgum, sem forma, Di, está imbuído em Sargum, todas as formas. Vahri Guru Ji, está imbuído em Ajapá Jap, com sua forma Nirgum. Em outras palavras, o auto criado Vahri Guru Ji, está fazendo o seu próprio Jap. Tomari, Ostate, Tomate, Rói, Tomari, sua, Ostate, Louvores, Toma, você, Tê, a partir de Rói, acontecer. Os seus louvores são feitos por você mesmo, em todos os momentos. Compreende? Reconhece? Alguém? Sri Guru Arjan Deva Sahib Ji, está dizendo. Oh, Vahri Guru Ji, ninguém além de você mesmo, conhece a sua grandeza. Sarabha, Tarama, Mahi, Sresarta, Taramo. Sarabha, tudo, todo, toda. Tarama, religiões, Mahi, dentro, dentro de. Sresarta, Sresarta, Melhor, Maior. Tarama, religião. Hareko, namo, japa, nermal, karamo. Hareko, ji, vahriguru ji. Namo, nam, japa. Repetir Ações, atos Repetir o Gurbani e fazer ações virtuosas em acordo com o Guru Granth Sahib Ji É a maior de todas as religiões É o caminho do amor verdadeiro, não vacilante, que fornece a salvação e que beneficia a todos Sarab-da-p-la Sagala, crea, mahe utama, kerea Sagala, tudo, todo, toda Crea Ações, mahe Dentro de, dentro Utama Altíssimo, altíssima Kerea Fazendo Dentre todas as ações Praticar yoga, as práticas ritualísticas envolvendo fogo, tapa Os truques para obter riqueza As más ações Enfim, todas as outras ações A ação mais elevada Sada sangue, doramate, doramate, malo, herea Sada sangue, sada sangue, sada sangue, doramate, mentalidade ruim, malo, sujeira, herea, roubou, roubaram É congregar na sangue, e se desvencilhar, e se desvencilhar de sua mentalidade suja Sagala, 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 tudo, todo, toda, odama Tentativas, mahe Dentro de, dentro Dentro de, dentro Odamo Tentar Palá Bom, boa Repetir Repetir Por favor, sempre repita o Nam em seu coração, pois este é o esforço mais elevado, maior do que os outros seguintes esforços Louvar pedras, manter jejuns, praticar yoga, exercer poder sobre os outros para o mal, roubar e ter relações extraconjugais Sagala, sagala, tudo, todo, toda, bani Falando, mahe Dentro, dentro de Amrta Nectar Sem morte Bani Falando De todas as escrituras Vedas Puranas Katebas Gita As escrituras de outros universos, etc O Gurbani é a forma de Nectar de Vahiguru Que o Guru Sahib e os Pagats tem Tentar de Vahiguru Ouvindo, ouvindo em cada parte, ouvindo em cada parte e dito em um estado de facilidade Sagala Sagala, tudo, todo, toda, toda, localizações A partir de Vahiguru A partir de Vahiguru Mais elevada do que a posição de quem pratica yoga, tap, quem corta seu corpo em pedaços, ou quem faz outras práticas severas A posição dos outros corações A posição de quem tem títulos elevados Nanaka Nanaka Jher Karte Vase Hare Nam Nanaka Sri Guru Grand Sahib Jher Nokual Karte Coração Vase Residir Hare Vahiguru Nama Nam Aquele no qual o doce Nam reside, devido ao Nam, residir no coração de um Gurmukh, este Gurmukh se torna um com Vahiguru Jee Vahiguru Jee Ka Khalsa Vahiguru Jee Ki Fateh Vahiguru Jee Kao Vahiguru Jee Kao Vahiguru Jee Kao Vahiguru Jee Kao